Olá pessoal, beleza? Pessoal, estou com um filtro aqui da Bosch, na onde que eu fui para comprar um desse aqui, não arranjei, que eu uso no Ford K, mas independente disso pessoal, não tem problema, comprei esse aqui e quero deixar uma orientação para vocês, porque esse aqui, ó, esse aqui, vocês podem ver que tem a entrada e está escrito aqui, saída. Então, o que acontece? Lá no Ford K estava montado errado, o lado que tinha que ser para a entrada, para a saída, estava entrando na saída para a entrada, então, o filtro não estava resolvendo nada, acredito eu que seja o problema que a bomba estragou, ou que seja, o retorno, a gasolina vai e volta e retorna, o que não queima, capaz de estar estragado por esse motivo. Então, vamos falar a forma correta, quando você tiver dúvida como montar o filtro, a posição do filtro de combustível do carro seu, pesquise na internet, porque, vocês vão ver duas coisas, saída e entrada. Essa entrada, essa entrada aqui, pessoal, independente do filtro, vocês bujam, está de cá, ou ele está de cá, virado, vice-versa, essa entrada aqui, ó, você tem que saber, se você tiver dúvida, Se você tiver dúvida, vocês pesquisem, essa aqui é a entrada, que é aonde a bomba, como se fosse esse refilho aqui com uma bombinha, aonde, aonde que essa bombinha aqui, a sua comparação, quando você assoma o carro, ela vai sair aqui, ó, então, ela vai sair aqui na entrada, aqui, ó, ó, ela vai sair na entrada, então, sai na entrada, e vai sair na saída, alimentar os bicos. Aí sim, você está fazendo a forma correta, 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 para vocês fazerem o bom aproveitamento do filtro, o acerto aí, ó, indicando, a entrada da bomba, ligou no carro lá, que é a bomba, velho, só na comparação, então, ligou, ela passa aqui, o filtro passa aqui, passa filtrado aqui, vai lá, a alimentação do carro, do veículo seus, dá combustão, Então, a sobra, ela retorna em outra mangueira, cai, cai do lado da bomba aqui, ó, quer dizer, ela vai caindo, ela vai filtrando, vai caindo, vai filtrando, já passa filtrado, volta, filtrado, e vai só limpando direto, a vida toda, e a sujeira vai acumular aqui, o meu carro estava desse jeito, colocado desse jeito aqui, ó, isso aí mesmo, só para você tirar dúvida, ver a posição correta. Entrada, entrada, aonde que a bomba é acionada, para encher os bicos, é aqui, ó, a entrada aí, ó, sabe poder, já lembra aí, ó, ó, entrada, e esse aqui é para o lado que sai lá para o combustível, beleza, então, abraço, até o próximo vídeo, nós todos com muita saúde, ó, fiquem com Deus, tchau. Tchau.